Que Deus esteja ali com a mão e orientando da melhor maneira, que o melhor orientador, a melhor instrução vem do Senhor. Vamos orar e colocar a vida daquela escola, a vida de vocês, as nossas vidas na presença de Deus. Santo Deus e bendito Pai, nós louvamos a Deus por esta manhã, louvamos a Deus por esta igreja, louvamos a Deus por aquela escola, esse seu objetivo, ó Deus, para essa equipe que está fazendo esse trabalho, com as vidas nas suas mãos, orientando o ar.